Joga pro lado e pro outro aí, que o bicho vai pegar Porra piada, o bicho vai pegar, se joga pra lá, se joga pra cá O bicho vai pegar, o bicho vai pegar É a chugueira do gão, é a chugueira do povão E balança a multidão, é a alça de barba ligão Que essa o povão é pra quebrar, jogou O bicho vai pegar, se joga pra lá, pega pra cá Joga, 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 joga O bicho vai pegar, joga, joga, joga O bicho vai pegar, o bicho vai pegar So, 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 so Por onde eu passo, arrancha o povão, balança a multidão Joga, pesado, segura, pequena, batida, calchão, temido por ação Chugueira do gão, chugueira do povão Que balança a multidão, é o salibaba negão Que assa o povão, joga pro lado e pro outro aí E o bicho vai pegar, joga pra lá e joga pra cá, jogou E o bicho vai pegar, jogou, jogou, jogou E o bicho vai pegar, jogou, jogou E o bicho vai pegar, vai lá e pra cá, e o bicho vai pegar É, açougueira negão, é o açougueira do povão Que balança a multidão, é o salibaba negão Que assa o povão, só cê, e, e, e E o bicho vai pegar, se joga pra lá, se joga pra cá, jogou E o bicho vai pegar, jogou, 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 jogou E o bicho vai pegar, se joga pra lá, se joga pra cá E o bicho vai pegar, pra lá e pra cá, e o bicho vai pegar E o bicho vai pegar, se joga, se joga, se joga pra lá E o bicho vai pegar, pra lá e pra cá, e o bicho vai pegar E o bicho vai pegar, se joga pra lá, não é pra quebrar E o bicho vai pegar, e o bicho vai pegar Por isso we go Arriba mochacha Aqui Se você quer Eu também quero Se você quer Eu também quero Se você quer Eu também quero Eu sei que você quer Eu também quero Que amor Que amor Quando a gente faz amor Você grita Você grita Você grita Quando a gente faz amor Você grita Ai, 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 ai Eu estou do sufoco, ficando louco Essa mulher é opressão Me leva pra cama, diz que me ama Me mata de paixão Estou do sufoco, ficando louco Essa mulher é opressão Me leva pra cama, diz que me ama Me mata de paixão Você se você quer Eu também quero Eu sei que você quer Eu também quero Você quer Você quer Que é amor Que é amor Que é amor A gente faz amor, você grita Ai, 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 ai Ai, 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 ai A gente faz amor, você grita Ai, 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 ai Você grita, você grita, você grita, você grita Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu estouro do corpo ficando louco, essa mulher é o deção Me leva pra cama, diz que me ama, me mata de paixão Estouro do corpo ficando louco, essa mulher é o deção Me leva pra cama, diz que me ama, me mata de paixão Se você quer, eu também quero Eu sei que você quer, eu também quero E não sei o que, você quer Quero amor, amor A gente faz amor, você grita Ai, 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 ai A gente faz amor, você grita Ai, 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 ai Aplausos